E agora nós vamos ter nosso tempo de oração, nós convidamos a congregação a nos sentar com nós enquanto nós oramos, e como eu disse, nós vamos ouvir orações em muitas diferentes línguas hoje, deixe-nos se sentar. Querido Deus, maravilhoso Pai, derrama Senhor o Seu Santo Espírito sobre cada um de nós, e nos prepare para viver uma vida eterna com Jesus. Senhor Deus, dear Father, please pour your Holy Spirit upon each one of us, and prepare us to live eternal life with Jesus. Iluminar nossa mente, purificar nossos corações, e assim poder, aptos para receber tua palavra nesta manhã, agora te rogamos por todos os países do mundo, que neste momento se están adorando, que tu seas com eles, que tu Santo Espírito pode estar em meio deles, cada cidade, povo e nación, e língua, em nome de Jesus. Amém. 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 na Itonan Sabat. E muito, 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 obrigado a todos os que a gente da toda a língua. E muito, muito, muito obrigado a Deus que você oferece a nós, a Jesus Cristo. Amém. 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 The bible tells us . . . that all nations, all people are made of one blood. I want to thank you Lord for your loving care for each one of us no matter what the language as we speak and so today we we come apart from the world to worship your name and praise you especially today we want to thank you for each individual here no matter what the background or what brought us here we are your people today I want to especially ask your blessing upon two or three individuals who need your care Lord we think of Becky and Pam who have lost loved ones we pray that you'll be especially near to them and today we also ask that you'll send your healing spirit to my wife who is in the hospital we pray now that you'll be in this service send your Holy Spirit into each one of our hearts and may we be elevated to a higher plane in our relationship with you we pray this in Jesus name and for his sake amen 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 Obrigado.